E aí pessoal, eu sou o Cris e eu sou o Arondo, esse é o Arondo, valeu Ele pediu pra subir porque eu entrei na cama, entrei na cama, ele pediu pra subir porque eu subi na cama, enfim Música E aí pessoal, eu sou o Cris e no vídeo de hoje eu vou... Eu tô precisando fotos pra postar tipo no Instagram e eu queria fazer tipo uns 3 dias de postagem certinho de Natal Eu já fiz um vídeo, meu último vídeo foi um vídeo sobre uma sessão de fotos que eu fiz com uma amiga minha Só que hoje eu vou mostrar... Arondo, o pai tá gravando Só que hoje eu vou mostrar mais ou menos como eu faço pra tirar foto sozinho em casa Vou criar algumas fotos com a temática Natal e tal Vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer, dar algumas dicas As fotos que eu vou tirar hoje elas vão ser todas com a temática Natal Vão ser fotos que eu vou fazer sozinho Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, com certeza elas vão estar lá, todas elas Ou a grande maioria delas que eu consegui postar até o Natal Separei algumas inspirações, vou deixá-las aqui na tela pra vocês terem algumas ideias Quero fazer algumas coisas tipo bem... bem brasileiras, nacionais, enfim Com essa pegada de Natal e calor Eu já tô aqui no quarto porque a primeira foto que eu quero fazer vai ser na cama Eu quero fazer uma foto tipo puxada pra uma ideia de acordei com presentes de Natal e tal Algo com bastante branco Quero aproveitar essa luz da manhã que não é direta no quarto Porque eu quero uma coisa com um pouco de sombra pelo menos de um dos lados assim E obviamente, boa parte da mágica vai ficar na edição Mas se vocês tiverem depois interesse em ver como eu costumo editar, como eu vou editar essas fotos Eu posso fazer um vídeo sobre isso Pra primeira foto, eu já vou dar uma dica que é legal Que é ter uma paleta de cores A não ser que você vá fazer fotos na rua, se forem fotos pra fazer em casa É legal ter uma paleta de cores Todas as fotos que eu vou fazer aqui vão ser em casa A ideia é mostrar que é possível fazer algumas fotos legais de Natal Eu não sei se ainda se fala foto Tumblr Mas na minha época falava foto Tumblr Já posicionei a ring light Porque eu quero uma visão mais de cima Mas quero essa sombra mais ou menos de um lado Assim como se de fato a luz do dia estivesse começando agora Quero aproveitar essa luz Quero que seja uma visão mais frontal Botei uma camiseta branca pra continuar na paleta de cores Botei os presentinhos ali Vou me ajeitar Bom, a minha principal A minha principal dica de como eu faço fotos é Meu Deus do céu E ele vai ter que participar da foto? A minha principal dica de como eu faço fotos é Eu coloco o celular em determinado lugar E funciona bem assim pra mim E deixo gravando o vídeo em uma alta qualidade Depois eu uso o programa de edição Premiere Pro do Adobe Eu uso o programa de edição Lanço o vídeo lá E vou salvando os frames que eu gosto Então eu consigo fazer várias fotos num único vídeo Inclusive esse eu vou deixar direto Que eu tô falando Já posicionei a câmera Vou deixar direto Vou ali fazer as fotos, tá? Vai lá, vai Vai Vem aqui então Ou tu fica na foto Ou tu sai da foto, né filho? Vai lá Ai, voltou Bom pessoal Eu separei uma toquinha De Papai Noel E eu vou usar ela pra dar tipo um charmezinho Uma cara mais de Natal Tomara que alguma tenha ficado boa Mas vai ficar Eu tenho certeza que vai ficar E mesmo que vocês olhem eu gravando o vídeo Pode ficar uma bosta no vídeo Só que depois tira E edita E daí minha filha Meu Deus Vou levar a vida matada É isso pessoal Vou levar vocês pra me acompanharem nas próximas Pra essa foto agora Eu já vou aproveitar E vou dar uma dica importante Primeiro Fundo branco E uma boa luz Resolve tudo Tudo E eu não tô falando boa luz de ring light Tem um janelão gigante aqui na minha sala Só que a luz do sol não pega aqui agora Ele seria o suficiente Eu já fiz fotos Inclusive as fotos da abertura do canal São feitas com a luz do sol Uma outra dica é Abusem de acessórios Pra essa foto a inspiração envolve tipo Bolinhas de árvore de Natal E uma coisa tipo mais funny Tô de vermelho Peguei um boné Um gorro E a toquinha de Papai Noel Todos com tons de vermelho Ou em vermelho E separei as bolinhas E vou começar as fotos Vou deixar novamente Gravando E daí depois eu separo as frames As fotos que eu mais gosto Isso não é uma regra É tipo É possível fazer com um contemporizador Funciona muito bem Com o contemporizador Mas Eu particularmente Prefiro assim Bom O que não der certo Tudo dá pra corrigir em edição E se não der Bom Se não der certo Se a edição não ficar boa Vocês vão ver Que eu não vou postar nunca essas fotos Tá Como eu tô usando câmera frontal O bom disso é que eu vou conseguindo Tipo Ajeitar meus ângulos Ver minhas caras e tal A gente Tem que tentar já se conhecer Já vai treinando em frente do espelho Antes de começar a foto e tal Mas Como eu tô fazendo câmera frontal Eu consigo ver Quando o meu ângulo não tá legal Eu consigo ir tentando ajustar É Obviamente Eu tô gravando tipo um vídeo de Sei lá Três minutos de foto E Eu vou aproveitar Provavelmente Quatro fotos Se eu não tiver preguiça de editar Faz muito 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 Tempo que eu não uso boné O Luan Odeia quando eu uso boné Inclusive Mas Queria tentar fazer algo Tipo Aproveitar o vermelho Meu Deus Não sei nem como usa mais Até fazer uma coisa mais Tipo Natal brasileiro Sabe Fazia tempo que eu não usava O Luan Até que eu não tô desgostando Mas tá Mais uma sessãozinha concluída As próximas que eu vou fazer Eu quero fazer umas de Eu quero fazer uma bem gringa Só que eu vou ter que botar blusa de lã E tá um calor Desgraçado Pra foto de agora Eu quero Aproveitar bastante Do nosso pinheiro Que é lindo Coloquei mais uns presentes Ali embaixo E a ideia é fazer bem Uma manhã de natal Eu peguei essa blusa de lã Essa aqui E vai ser muito 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 quente Mas enfim Vou usar ela Vou Tipo Pegar uma xícara de café E a ideia é ser uma coisa bem Tipo Acordei no dia 25 E tô de boa E nem em casa Com a minha decoração de natal É isso aí que eu não tô aguentando muito com esse calor não Tô aguentando com esse calor não Tá Mas é isso aí Eu já tenho três possíveis fotos Tá um calor Tá um calor Que vocês não estão entendendo Porque eu tô com a janela fechada A ring light E agora eu vou tirar isso aqui Nossa Meu cabelo tá todo destruído do calor Tá Eu vou provavelmente Para as últimas fotos Qual que é a minha ideia Eu vi uma Eu também botei ali Nas inspirações que eu falei E tipo Fotos da nossa árvore de natal Pegando alguns detalhes Então Vou virar a câmera Fazer o videozinho da árvore Mostrando os detalhes E E daí depois eu tento pegar em partes focadas e tal Enfim Edição vai ajudar muito Aproveitar pra pegar minha tatu Essas eu acho que vão ficar bem legais Porque a árvore em si já é tipo Muito foda Então não tem como ficar feio Então pessoal A gente já tem Quatro possíveis fotos As fotos com a bolinha na parede branca As fotos na cama Que eu espero que tenham ficado legais Porque é as que eu mais quero Tem as fotos Da decoração Que eu acabei de fazer o video E tem as fotos sentadas Com a árvore de natal Atrás e tal Agora eu vou Passar elas pro computador Editar elas E vocês me sigam aqui Nas redes sociais Pra Pra verem elas editadas E acompanharem Nas redes sociais Todas elas Eu vou começar a postar A partir do dia 23 Não se esqueçam De se inscreverem no canal Se não forem inscritos De deixarem o like Compartilharem o video Bom pessoal É isso Já tem quatro opções de foto Pra fazer Eu peguei todas as opções De fotos durante o dia Se vocês curtirem o video Eu faço outros Faço Posso fazer Posso fazer ensinando A editar as fotos Inclusive se vocês quiserem Só deixarem nos comentários Que eu posso fazer Ensinando a editar as fotos Posso fazer Vídeos com outras temáticas De fotos e tal Não sei se ainda se chama Foto Tumblr Tá? Não sei mesmo Mas Na minha época Eu chamava foto Tumblr Tava pensando até no título do video Acho que vai ser Criando fotos Tumblr Bem velha Eu sou velha Eu espero que vocês tenham gostado muito Então é isso Um beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau